E aí Ué, pode ver Ai gente, vocês sabem o que é isso, mas eu não sei A Nude, você não sabe o que é isso? Eu também não Ai, é fácil É, é fácil Ai gente, eu não vou Só que eu não sei Você pode desenhar ou Desenhar é fácil Muito fácil Vai 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 Você que quer Inventa, pronto Não quer desenhar? Astros Desenhar muito então Programa, show Desfile Passarela Olha a boca Show Show Artista Não escreve Tem que ver o que eu vou Desenhar Dançarina Cantor Xuxa É, Miss Desfilha de Miss Olha, não deu um minuto aí ainda Ai gente Sim Eu não sei o que eu vou Descobri Miss Desfilha de Miss É aquele nome O nome ela é Meritriz Nossa Nada a ver com Melitrisa Eu sei Ela foi na festa Melitosa Deu um minuto Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sei